Olá pessoal, então hoje vamos fazer mais um projeto reciclando o isopor, vou usar também esse cano aqui e essa vasilha de plástico que poderia ir para o mato, então vamos reciclar tudo isso aqui e fazer um lindo artesanato, usar também esse arame galvanizado, também tem esse arame aqui que eu não sei a espessura dele, mas vamos usar ele também agora, então vamos começar aqui cortando o corpinho do cano, certo, peguei vários retalhos de isopor e vou começar a escupir por aqui mesmo aí deixa assim ó, bem arrumadinho, aí com essa fita crepe aqui, vamos só segurar aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto. 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 O que é que eu fiz aqui ó. Aqui eu fiz dois buraquinhos já. Adiantei aqui. Para a gente poder colocar o pé de tucano aqui por dentro. Certo? Certo? E prendi ele todinho para poder ficar o pézinho. Certo? Agora eu vou preparar aqui. Agora eu vou preparar aqui a lava de cimento e água e tecido para desenvolver isso aqui. E aí 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 O pessoal aqui eu já Envolvi tudo com pano. Certo? Com tecido. Os tronco tudo. Vai servir como vaso. E agora você esperar É por 24 horas na sombra. Para a gente começar a modelar. Certo? Todo esse projeto aqui. Onde quiser colocar bastante pano. Coloque. Para economizar a massa. Certo? E até amanhã. Ó pessoal. Já secou aqui. Olha só. Aqui como ficou o fundo. A ideia era essa. Certo? A principal ideia é só como ficou. Então eu fiz aqui uma massa meio mole. Vou mostrar aqui para vocês. Usando uma parte de cimento. E outra de areia ó. Certo? Certo? Para a gente preencher tudo. Tudo isso aqui. Aí eu vou só umedecer para a gente. Começar a fazer. Tchau. 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 Ó pessoal, eu já passei aqui toda a massa, certo? Aí aqui eu quero que fique liso Aí eu vou fazer aqui umas marquinhas Pra imitar o tronco bem direitinho Aí aqui é o que? É tudo aleatório mesmo Os riscos aleatórios, certo? Fazer uns riscos aleatórios aqui Aqui E assim eu vou fazer aonde eu quero Que fique Essas aberturas aqui Certo? E amanhã a gente volta Pra modelar o Tucano E finalizar, tá bom? Então pessoal, já secou Passou as 24 horas Nossa, como ficou, ficou legal Então aqui ó, o Tucano ficou bem no esquema Que eu quis Passei aí uma camada fina E agora a gente vai começar a modelar ele Tá bom? Usando aquela mesma medida de cimento Daquela massinha de cimento Que já referi aqui no canal Que é uma medida de cimento Pra molde a areia Tá bom? E vamos começar a modelar Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Ok? O pessoal já está lixado. Lixado. Vamos pintar com esses corantes aqui. Certo? Corantes xadrez. Misturar tudo na tinta branca. Ok? E agora é só me acompanhar o passo a passo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ó pessoal, já foi finalizado, tá bom a pintura, eu indico a vocês que procurem uma foto, certo? Se baseia por uma foto para pintar o seu bichinho, tá bom? Agora eu vou só esperar secar para impermeabilizar ele, né? Com resina e finalizar com vocês. Mas a pintura já está tudo ok. Ó pessoal, finalizamos assim, o tucano no vaso, o tronquinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se caso você não for inscrito ainda, certo? Ative o sininho para notificações e minha cachorrinha ali apareceram. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês para ajudar o fortalecimento do nosso canal, tá bom? E comenta lá embaixo se você gostou que a gente poderia fazer também usando esse balde como referência para fazer outro artesanato, tá bom? Eu já impermeabilizei, resinei e tá aí. Depois eu vou plantar, depois eu mostro a vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.